Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro, e nós então vamos fazer também a lembrança, a memória de Santo Antônio Maria Clarete, e com sua intercessão, deste homem, que foi verdadeiramente santo e buscou em tudo fazer a vontade de Deus, busquemos com os seus ensinamentos, com a sua vida, também buscarmos fazer a vontade do Senhor. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, em uma família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas, e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã, Jesus vem nos dizer que Ele veio trazer o fogo para a terra, e não a paz mascarada, a paz fingida, a paz que diz, está tudo bem, mas na verdade as coisas estão se desmoronando, se é que já não caíram tudo por terra. Jesus vem trazer o fogo do amor, do Espírito Santo, o fogo que nos leva a uma conversão sincera, de buscarmos realmente as coisas do alto, vivermos a nossa vida santamente, conforme a vontade de Deus. E é isso que o Senhor vem nos falar, e por isso irão ver acontecer divisões, brigas, muitas vezes pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, patrão contra empregado, empregado contra patrão, porque as pessoas, elas muitas vezes vivem uma vida mais hipócritas, cheio de competição, fazem as coisas por baixo do pano, muitas vezes dizem que vão e não vão, e assim por diante. Então, as pessoas ao ouvirem a palavra de Deus, elas vão começar a refletir e a ver e perceber de que não são coerentes, que vivem uma vida dupla, que não são sinceros, que não são verdadeiros, e aí começam a aparecer as brigas e as divisões para o crescimento, para o bem, para que as pessoas acordem, para que as pessoas possam perceber que ainda não são santas e que precisam realmente transformar, com a graça de Deus, o seu coração, as suas atitudes, a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.